Olá, turma do quinto ano! Como estão? A Pró espera que vem. Eu sou a Pró Vanessa e estou aqui para mais uma videoaula. Vamos lá começar a nossa videoaula de hoje? Hoje é dia 19 de 5 de 2021. Hoje é uma quarta-feira. Lembrando que a aula continua aí, ó, disponível para você assistir nesta data, em outra data, quantas vezes achar necessário, tá certo? Prestem bastante atenção na programação que a Pró prepara para vocês. E vamos lá. Nossa aula hoje é de linguagens e nós vamos estudar sobre enotação e conotação nos gêneros textuais. Lembra aí que a gente já começou a estudar sobre esse assunto, não é? Já sabem a data, já sabem a área, já sabem o tema da aula de hoje. E agora a gente vai para a leitura do dia. Para iniciarmos nossa aula, nós vamos fazer a leitura deste livro aí, ó, de Ruth Rocha. As coisas que a gente fala. Espera um pouquinho que a Pró vai colocar o livro para fazermos a leitura, tá bom? Pronto. As coisas que a gente fala, de Ruth Rocha. Acompanhe a leitura junto comigo, tá bom? As coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre para a frente. Entrando pelos ouvidos de quem estiver presente. Quando a pessoa presente e a pessoa distraída não presta muita atenção, então as palavras entram e saem pelo outro lado, sem falar, fazer complicação. Mas às vezes as palavras vão entrando nas cabeças, vão dando voltas e voltas, fazendo reviravoltas e vão dando piruetas. Quando saem pela boca, saem todas enfeitadas, engraçadas, diferentes, com palavras penduradas. Mas depende das pessoas que repetem as palavras. Algumas enfeitam pouco, algumas enfeitam muito. Algumas enfeitam tanto que as palavras, que engraçado, nem parecem as palavras que entraram pelo outro lado. E depois que elas se espalham, por mais que a gente procure, por mais que a gente recolha, sempre fica uma palavra, voando como uma folha. Caindo pelos quintais, pausando pelos telhados, entrando pelas janelas, pendurada nos beirais. Por isso, quando falamos, temos de tomar cuidado, que as pessoas que a gente fala, as coisas que a gente fala, vão voando, vão voando e ficam por todo lado. E até mesmo modificam o que era nosso recado. Eu vou contar pra vocês o que foi que aconteceu no dia em que a Gabriela quebrou o vaso da mãe dela e acusou o Filisteu. Neste dia, por acaso, a dona Felicidade encontrou seu lindo vaso, reduzido à quantidade, de caquinhos e pedaços de grande variedade. Quem foi que quebrou meu vaso? Meu vaso de ouro e laquê, que eu conquistei no concurso, no concurso de crochê. Quem foi que quebrou meu vaso? A Gabriela respondeu. Quem quebrou seu vaso foi o vizinho Filisteu. Pronto, lá vão as palavras. Vão voando, vão voando, entrando pelos ouvidos de quem estiver passando. Então entram pelo ouvido de dona Felicidade. O Filisteu? Que bandido! Que responsabilidade! As palavras continuam a voar pela cidade. Vão entrando nos ouvidos de gente de toda a idade. E aquilo que era mentira até parece verdade. Seu Golias, que é vizinho de dona Felicidade e que é o pai do Filisteu, Ao ouvir que o filho seu cometeu barbaridade, fica donado da vida. Inventa logo um castigo, sem tamanho, sem medida. Não tem mais festa! Não tem mais Coca-Cola! Não tem TV! Não tem jogo de bola! Trote no telefone? Nem mais pensar! Skate, milk e shake? Vão acabar! Filisteu, que já sabia do que tinha acontecido, Ficou muito chateado, ficou muito aborrecido, E correu logo para o lado, para a casa de Gabriela. Que papelão você fez? Me deixou em mau estado? Com essa mentira louca, correndo por todo lado, Você tem que dar um jeito, Recolher essa mentira, que me deixa atrapalhado. Gabriela era levada, mas sabia compreender As coisas que a gente pode e as coisas que não pode fazer. E a confusão que ela armou, saiu para resolver. Gabriela foi andando e as mentiras que ela achava, Na sacola ia guardando. Mas cada vez mais mentiras, o vento ia carregando. Gabriela encheu sacola, bolsa de fecho de mola, Mala, malinha, maleta. E quanto mais ia enchendo, mais mentiras ia vendo. Voando, entrando nas casas, como se tivessem asas. Como se fossem, que coisa? Um milhão de borboletas. Gabriela então chegou, no começo de uma praça, E quando olhou para cima, não achou a menor graça. Percebeu calamidade, que a mentira que ela disse, Cobria toda a cidade. Gabriela era levada. Era esperta. Era ladina. Mas no fundo, Gabriela ainda era uma menina. Quando viu atrapalhada, que ela conseguiu fazer, Foi ficando apavorada. Sentou-se numa calçada. Botou a boca no mundo, num desespero profundo. Todo mundo, em volta dela, perguntava o que é que havia. Por que chora, Gabriela? Por que toda esta agonia? Gabriela olhou para o céu e renovou a aflição. E gritou com toda a força que tinha no seu pulmão. Foi mentira! Foi mentira! Como as palavras da menina, uma nuvem se formou. Lá no alto, muito escuro, que logo se desmanchou. Caiu em forma de chuva e as mentiras lavou. Mas mesmo depois do caso que eu acabei de contar, Até hoje, Gabriela vive sempre a procurar. De vez em quando, ela encontra um pedaço de mentira. Então, recolha depressa antes dela se espalhar. Porque, como eu lhes dizia, As coisas que a gente fala, saem da boca da gente E vão voando, voando, correndo sempre para frente. Sejam palavras bonitas, ou sejam palavras feias. Sejam mentira ou verdade, ou sejam verdades meias. São sempre muito importantes as coisas que a gente fala. Aliás, também tem força as coisas que a gente cala. Às vezes, importam mais que as coisas que a gente faz. Mas isso é uma outra história que fica para uma outra vez. E aí, voltando para a nossa leitura do dia, A gente faz uma reflexão sobre o livro, né? De Ruth e Rocha, as coisas que a gente fala. Voltando para o tema da nossa aula, E lembrando lá da aula anterior, Quando a Pró falou sobre a importância da comunicação. Então, a importância sobre as palavras que a gente usa Para falar, para se expressar, Ela tem que ser dada, não é? Porque as coisas que a gente fala, elas precisam ser compreendidas Como a gente quer que elas sejam compreendidas. Então, para evitar mal entendidos aí, como o de Gabriela, É muito bom a gente conhecer os sentidos E os verdadeiros significados de cada palavra. E aí, é pensando nisso, Pensando na importância da comunicação, Pensando no significado das palavras, Que embora possa parecer algo fixo, não é. Pensando também que a imaginação do homem Também pode ampliar o significado de certa palavra, E ela deixar de significar apenas a ideia original. Pensando também que na linguagem literária, É bastante comum que algumas palavras Apresentem mais de um sentido, Além dos significados que constam nos dicionários, Sendo utilizados em determinados contextos Que ampliam esse sentido. Então, ó, lembrando aí que a linguagem é algo vivo, Que se modifica, que se amplia, não é? Que cresce, que se adapta à pessoa, ao lugar, ao movimento, à emoção. Que a gente vai continuar estudando sobre Denotação e conotação. Vamos lembrar um pouquinho aí sobre denotação e conotação? Conotação é o sentido mais geral que se pode atribuir a um termo abstrato, Além da significação própria. É o sentido figurado, o sentido metafórico. E denotação é o significado de uma palavra ou expressão mais próxima do seu sentido literal. É o seu sentido real, é o sentido denotativo. Então, conotação, a gente pode observar o sentido figurado das palavras, O sentido abstrato, o sentido de algo que foi atribuído, Mas que não é o seu sentido real. Não é o significado que aparece lá no dicionário. É o sentido que foi atribuído em um determinado momento, Por determinado grupo de pessoas. Então, significa algo que foge do seu sentido real. Que é a denotação, que é o significado da palavra lá. Igualzinho aparece no dicionário. Quando a gente pensa em denotação e conotação, O que a gente observa? Denotação, sentido real. Conotação, sentido figurado. Denotação permite uma única interpretação. Conotação permite várias interpretações. Denotação, a linguagem é objetiva e clara. Na conotação, a linguagem vem do subjetivo. Na denotação, a gente pode prestar bastante atenção, né? Os tipos de textos que trazem a linguagem denotativa, Que trazem as palavras ou expressões. Dentro da denotação, São os textos informativos, jornalísticos, Os dicionários, artigos científicos. Os textos que pretendem passar uma informação direta e objetiva. Algo certo. Algo que não dê para fugir da interpretação. Para fugir do entendimento. Então, é algo que tem que ser compreendido de uma forma única. Na conotação, os textos que aparecem, né? Utilizando essa linguagem, A gente observar aí os poemas, as músicas, as propagandas, Os ditados populares, também as charges e as tirinhas. Então, são os textos literários, Os textos que apresentam aí a utilização da emoção, Dos sentimentos, então abre para que a interpretação, Ela possa acontecer de várias formas. Enquanto na denotação, a interpretação precisa ser fixa, Precisa ser certa, A conotação não. Ela vem muito do subjetivo, Então, ela permite que o entendimento seja diverso, Que o entendimento seja diferente daquilo que é o significado real. A Pró trouxe agora, para falar sobre denotação e conotação, Alguns textos, para a gente ver como acontece na prática. Aqui tem um trecho de uma música, está vendo? É um trecho de uma música chamada Meteoro da Paixão, Que é cantada por Luan Santana. Então, aqui, ó, Te dei o sol, te dei o mar, Estou lembrado dessa música, né? Para ganhar seu coração, Você é raio de saudade, Meteoro da paixão, Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Quem quiser cantar, pode cantar, viu? O que a gente observa aí, ó, Em algumas expressões ou palavras desse texto? A gente observa que o eu lírico afirma que deu a alguém o sol, Que deu o mar, Mas isso é possível? A gente consegue dar o mar, dar o sol para alguém? Pegar lá no céu, agarrar o sol, não é? Consegue colocar o mar num recipiente e dar para alguém? Quando a gente fala, deu o sol, deu o mar, Quando o eu lírico, aí, quando o eu, né, Presente na música, fala que deu o sol, que deu o mar. Ele está atribuindo o sentido real dessa expressão? Claro que não, não é? Que outras palavras também aparecem no texto fora do sentido, Que a gente pode encontrar no dicionário? Ó, explosão de sentimentos. Quando a gente fala explosão de sentimentos, O que quer dizer isso? Tem algo que explode dentro da gente? Meteoro da paixão. A gente sabe que meteoro é um astro, não é? Mas o meteoro da paixão, existe um meteoro da paixão? Então, a gente observa aí expressões e palavras Que estão saindo do seu sentido real. Se a gente for procurar o significado lá no dicionário, Não vai conseguir compreender a música, né, Da forma como ela está sendo expressada, A mensagem que ela quer expressar. A gente tem que partir aí para a linguagem subjetiva. Entendendo que essas palavras e essas expressões Estão transmitindo, ó, Sentidos diferentes do sentido real Dessas palavras e expressões. Então, elas estão usando uma linguagem Conotativa. Estão dentro da conotação. Outro exemplo aí, um anúncio. Olha só. Como arrumar uma coroa. Aí tem aí assistência funeral 0800-223-344. O que significa aí a palavra coroa? Se a gente for observar o sentido real da palavra, A gente não vai conseguir compreender a propaganda, não é? Apesar de que ela dá aí um duplo sentido. A gente pode entender coroa, Que está relacionada ao serviço que vai ser prestado, Que é assistência funeral. Então, a palavra coroa, Ela pode estar sendo empregada nesse sentido, Da coroa, aquela coroa funerária. Mas a gente pode também atribuir o sentido de coroa A mulher mais velha, não é? Porque aparece o velhinho aí, ó, Falando aí como arrumar uma coroa. Então, as propagandas, elas usam bastante Dessa possibilidade da palavra poder ter um duplo sentido, né? Significar duas coisas ao mesmo tempo. E isso graças à linguagem conotativa. Ainda vendo na prática, A gente tem aí, ó, Alguns ditados populares, Algumas expressões populares. A vaca foi para o prédio, Vaquinha de presépio. Aonde a vaca vai, O boi vai atrás. Ah, mão de vaca. Tempo de vacas gordas. Vamos fazer uma vaquinha? Então, a gente observa aí a palavra vaca, Que está utilizada em diversas expressões E todas com sentido diferente. Se a gente for observar aí, O que quer dizer cada ditado? A palavra vaca, Ela está realmente sendo passada, Sendo expressada em seu sentido real. Como ela aparece lá, Se a gente for no dicionário, Procurar a palavra vaca. Ela vai se encaixar no significado, No sentido em que está sendo utilizada Em cada expressão dessa? Não, não é? Então, aí aparece em sentidos diferentes. A palavra vaca aparece expressando Sentidos diferentes. Mais uma vez, A conotação aí presente. Então, a palavra vaca, Ela não tem o mesmo significado Em todos os ditados populares. E isso acontece com outras palavras também, Porque os ditados populares, As expressões populares, Elas são, Elas usam bastante A linguagem conotativa, A linguagem no sentido figurado. Tem mais exemplos. Ó, Lágrimas de crocodilo. Ó, fulano chorou lágrimas de crocodilo. Ah, ele está com dor de cotovelo. Quando a gente fala que chorou lágrimas de crocodilo, Ou que alguém está com dor de cotovelo, A gente está se referindo ao sentido real dessa expressão. Não, não é? Tanto em um ditado aí, Quanto em outro, Tanto em uma expressão, Quanto em outra, A gente está usando o sentido figurado Das palavras. Diante da possibilidade que as palavras têm, né? De significar algo além do seu significado real. E ainda tem mais um exemplo, ó. O que foi isso, homem? Aí o homem responde. Foi um candidato ficha suja que me abraçou. E aí ele está todo sujo. De que sujeira está se falando? Não é? A gente observa aí, ó. Que ele está falando de um outro tipo de sujeira. E a gente vê o ficha suja, Essa expressão sendo utilizada com dois sentidos também. Vamos exercitar. Vocês podem observar aí, ó. Nesse texto que a própria colocou. Será que a gente consegue encontrar qual expressão ou qual palavra está sendo utilizada No sentido conotativo, no seu sentido fora do real? Vamos ler aí a tirinha? Qual é o sentido da vida? Por que estou aqui? Aí o amigo responde. Você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. Que expressão a gente pode considerar que faz parte aí da linguagem conotativa, Vai dar a linguagem no sentido figurado. Pensem aí um pouquinho. Ó. Pendurar a conta. Quando ele fala você pendurar a conta, não quer dizer que vai pegar a conta, não é? E vai de fato pendurar. Tem um outro sentido. Tem um outro significado. Então, a gente está utilizando aí a linguagem conotativa. Olha só o outro exemplo. Agora de uma publicidade, ó. Banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. Que palavra aí está saindo do seu sentido real e utilizada nesse texto? Pensem aí um pouquinho. Olha a palavra gato. Quando quer dizer aqui seu cão sai um gato, quer dizer que ele vai sair mais bonito, não é? Que ele vai sair legal. Então, a palavra gato está sendo empregada fora do seu sentido real. Olha outro exemplo. Hoje o tempo voa, amor. É um trecho de uma música de Lulu Santos, ó. Que palavra está sendo empregada fora do seu sentido real? Está usando aí a linguagem conotativa. Pensem aí um pouquinho. Ó. A palavra voa. O tempo pode voar? O tempo tem asas? De fato, não, né? Então, a palavra voa, ela está sendo empregada para expressar um outro significado. Então, a gente está utilizando a linguagem conotativa. Prontinho. Então, a prova espera que continue... Que tenham compreendido, né? Que continue a entender. A gente ainda vai voltar a falar um pouquinho sobre conotação, sobre denotação. E aí, ó. Foca nos estudos. Pega a atividade agora que a própria parou. E vamos lá, dar continuidade à nossa aula. Tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.